Animadíssima, ainda mais com o que rolou no BBB no último ano. Mas não vai falar pro BBB já de cara, vai? Não, não vou falar, apesar de ter rolado muita coisa, mas enfim, né? Muito bom dia. Bom dia, Mari. Que essa semana seja totalmente ao contrário de ontem no BBB, que seja muito boa, porque ontem foi muito ruim. Foi ruim? Nossa, só babadeira. Uma canseira, mas tudo bem. Estamos aí nessa segunda-feira. Mayara já esteve aqui, né? Falando de casamento. Pois é, vamos abrir falando sobre isso? Sim, exatamente, falando de casamento. Já vamos falar de casamento? E de Mayara também, né? Opa! Olha só, que coincidência. Mayara, da dupla Mayara e Maraíza, foi pedido em casamento, gente. Eu vou falar pra vocês, se eu dependesse desse pedido de casamento que ela recebeu aí do Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba, eu não iria casar, mas era nunca. Por quê? Sabe por quê? Por quê? Jair, eu tô nunca, que pula de um avião de paraquedas pra me pedir em casamento, porque ele mora de medo. Precisava disso tudo? Não, gente, olha. Foi depois de um pulo de paraquedas que rolou o pedido? Olha só. Conta essa história, mulher. Olha só como que foi. Eles marcaram... Foi do babado. Eles estavam aí fora do país, né? Marcaram de pular de paraquedas e estão lá, lindos de bonito. Tinha nuvem, quase que não deu certo esse pedido aí, porque não tem como o avião subir com o tempo de chuva, enfim. Subiu. E a hora que a Mayara ia... Não, a hora que a Mayara ia pular, o Fernando falou assim, ó, você não morre não, porque eu tô te pedindo em casamento. Já colocou a aliança no dedo dela, começou a chorar, tipo... No avião? No avião. Ela já ia descer, ela ia pular. Aí ela pegou e falou assim, não, pelo amor de Deus, começou a chorar. Ela falou assim, eu aceito, mas e se eu morrer e não sei o quê? Aí ela contando, ela fala, né? Eu fui de lá de cima até embaixo, não vi a hora de chegar e falando, você não me mata, falando pro rapaz que tava com ela, né? Você não me mata porque eu preciso casar. Beleza, pulou ela, pulou ele, aquela coisa maravilhosa. Ele pulou primeiro, né? Chegou lá embaixo, fez todo um lençol de coração, a equipe pegou flores, né? E daí chegou ela. E ela chegou, dela, meu Deus, eu achei que eu não ia chegar no chão nunca. Aí ele, agora é oficial, quer casar comigo? Dela, não, pera, mas você quer casar comigo? Porque eu acho que ela pensou assim, né? Ó, eles vão e voltam há muito tempo, né? Ela namora três meses, briga. Exatamente. Daí volta, e nem mais três meses e volta. Por isso que ela falou, mas peraí, você quer mesmo casar comigo? Vai rolar então, pelo jeito vai, né? E aí, e assim foi o pedido de casamento. Mas, lembrando que não superou o pedido de namoro de Daniel Caú e Rafael Acalma, né? Ah, eu achei. Ai, gente. Não, se bem que é vida, né? Pulando de não sabe se vai morrer, enfim. É. Mas foi muito bonito o Daniel Caú. Foi bonito, bonito. E Mayara… Eu acho que o Daniel Caú foi assim, mais romântico, mais fofo, né? É. Eles foram mais aventura. E tipo assim, é, pensando por esse lado, aventura mexe muito com a gente, né? Ainda mais uma dessas. Adrenalina, aventura, adrenalina, amor, casamento, morrer… Meu Deus, isso é muita coisa, realmente. É, foi sui gêneris, diferente, né? Realmente. Tudo bem. E próximo ainda, falando da dupla, mas agora de Maraísa, olha só como está o visual da cantora. Ela que era a rainha dos cabelos longos. Ah, na verdade, as duas, né? Nessa foto aí, tem uma imagem dela que você está contando. Nossa, como ela está magra, hein? Eita, as duas, na verdade, né? Nossa, mas essa daí está mais do que a irmã. Aham, mais do que a irmã. Comparando o início da carreira delas, elas emagreceram muito, muito mesmo. E está aí com um novo visual, a Mayara, que cortou seus cabelos, deixou os cabelos longos de lado. E está aí na moda dos cabelos curtos. Posso revelar uma coisa? Amo. Amo também. Inclusive, o meu já está comprido, já está na hora de cortar. Alô, Beatriz, minha cabeleireira, vamos combinar. Próximo corte, já está preparado. Já vem um tesourão aí. Olha, já acho que está comprido. Eu adoro cabelo curto, long bob. Ó, o meu está comprido. Porque assim, eu fui a minha vida inteira morena. Aí decidi virar loira, né? Aí agora estou aproveitando, mas eu não... Sabe assim, ó, meu Instagram, eu falo que as nossas redes sociais... São gatilhos. Eles escutam o que a gente fala. Porque eu falo assim, nos termos de aceitação. É, porque tipo assim, você fala assim, ó... Ai, estou com uma vontade de cortar o cabelo. De repente aparece lá, cortes do ano de 2021. Ai, meu Deus. Tendências. Tendências, já quero. E vai lá. Quem é o próximo? Próximo. Olha só, Totó. Estamos aí em 2021. A vacina chegou. Sim. E está vacinando agora o pessoal acima de 90 anos, né? E trouxe aqui pra vocês Lima Duarte e Elza Soares, ambos com 90 anos, felizes da vida, porque já receberam a imunização na última sexta-feira. Que legal. E os dois já deixam aí a parabenização do... Já estão parabenizando, né? A ciência, o pessoal que aí que bateu de... E que foi o pessoal que recebeu mesmo, o pessoal da saúde, né? Verdade. Que assim, é lógico que nós dependemos de todos. Todos que formaram a vacina, que ajudaram, todos compreenderam pra... Como é que eu posso dizer? Todos ajudaram, cooperaram, né? Isso. Para que nós pudermos ter a vacina hoje. Então, aí, ele está feliz da vida juntamente com Elza Soares, os dois. E ainda falam, gente, se vacinem. É uma oportunidade de uma vida nova, de esperança, né? Então, eles falam, se vacinem. Eu queria entender de onde vem esse movimento anti-vacina, esses questionamentos pra não receber. Exatamente. Sabia, Tati, que foi um erro de publicação. Na Inglaterra tem uma revista... Aliás, essas revistas não são... A gente não consegue elas na banca. São revistas científicas que são distribuídas para sociedades científicas, acadêmicas e tudo mais. A primeira coisa que rolou sobre essa coisa de vacina... Um médico inglês que queria fazer uma... Na verdade, receber propina de um laboratório. Ele conseguiu colocar um artigo dizendo que a vacina não funcionava. Mais precisamente sobre o sarampo. Só que aquilo que ele colocou nesse artigo era uma pesquisa que não tinha comprovação científica. Quando a revista viu que estava errada, ela retirou e pediu que ele fizesse uma retratação. Coisa que não aconteceu até hoje. E isso foi há quantos anos, Toto? Isso, isso, eu te pergunto. Então, isso foi a coisa de 30 anos atrás. E daí, isso não tinha ainda as redes sociais, aquela coisa toda. Mas, por conta disso, existem pessoas que pegaram isso aí e acham que é uma confirmação. Na verdade, não é confirmação nenhuma. Se vacinar é necessário. É uma contribuição enorme pra saúde pública do mundo inteiro. Aliás, citando o sarampo. O sarampo tinha sido erradicado por justamente as pessoas não se vacinarem e ele começou a voltar. Então, se vacinar é ter imunização contra esse tipo de doença. A gente tem que ter um cuidado especial. Muitas vezes dizem, como eu já ouvi já. Ah, mas eu nunca me vacinei e sem problema algum. Realmente acontece. Mas sabe por quê? Porque as pessoas com que você convivia estavam vacinadas. Exatamente. Então... Bom, aí eu questiono, né? Uma pessoa que não recebeu nenhuma vacina, então essa pessoa nunca nem foi ao pediatra quando bebê. Pois é, mas acontece, mas acontece, Tati. Acontece, tem isso. Em casa, meus pais sempre tiveram um cuidado muito especial em relação a isso. Eu falo que Dona Áurea, antes de falar da vacina, já estava eu lá na frente pra receber uma picada. Com a camiseta levantada, com o bracinho preparado. Pois é, gente, mas é que todo esse assunto, todas essas campanhas, ao contrário, né? Todo esse desserviço de campanha, de movimentação antivacinal, voltou à tona em anos anteriores, por conta também da poliomielite e do sarampo. Também, olha só. Isso é coisa de dois, três anos atrás, mas com a Covid, ganhou muita força, principalmente por conta de alguns discursos de autoridades, né? Sim, sim. Que a gente sabe quem é. Tem um presidente que é o mandatário, chefe maior dentro do país e é contra a vacina, isso já ajuda totalmente ao contrário, né? Exatamente. É uma ajuda que não deveria existir. É uma influência normal. Exatamente. É um desserviço. Desserviço total. Bom, agora vamos falar de Big Brother Brasil. Big Brother, chega de falar de vacina. Mas vamos falar de Big Brother Brasil, mas não aconteceu nada no Brugio. Vamos encerrar o programa, Totó? A gente guarda isso pra amanhã. Olha só, pelo amor de Deus. Eu falei assim pro meu marido, gente, eu dormi e tipo assim, ó, explodiu. Aconteceu, as pessoas, sabe, não sei o que que virou, o que que deu, o que que tinha naquela festa. É o tempo de você ir ali na cozinha tomar um copo d'água, pronto. Só faltou acabar. Só faltou acabar o programa, porque, enfim. Mas vamos por partes, né? Vamos, vamos. Vamos começar lá. Igual o Jack. Por partes. Por partes. Jack vai por partes. Exatamente. Lá no BBB, lá na quinta-feira pra sexta-feira, aconteceu a prova do líder. Então, quem ganhou foi Projota e Arthur. Porém, era um só que poderia ficar com a liderança e o outro ia ganhar 10 mil reais. Então, quem foi o líder dessa vez foi o Arthur. Beleza. E o Projota ficou com os 10 contos. Exatamente. Já pode sair da casa que já tá com o preço cheio. Tá tudo bem. Eu já ia estar super feliz. Eu também. Claro. Óbvio. Eu também. E aí, então, depois da prova do líder, né, veio a sexta-feira, que era pra ter uma festa, porém, a prova do líder foi de... Resistência. Resistência, isso. Muito obrigada, Tati. Resistência. Então, como o programa não tem uma noção de quando vai acabar, até quando eles vão assistir, então passaram a festa pro sábado. E, enfim, chegou o sábado. No sábado foi um dia muito agitado, porque teve compras de mercado. Ai, que agitação. Olha só. Nossa, eu não consigo imaginar a cabeça desses participantes. Amiga. Meu Deus, tendo que fazer compras, contando estalecas. Ah, meu Deus, quanta tensão. Vamos combinar que a casa é muito linda, maravilhosa, perfeita. Você tá num reality que quase metade do Brasil... É um resort. O Brasil, exatamente, inteiro que iria estar. Porém, você está confinada. Porém, você odeia mais da metade da casa. Porém, tem VIP e Xepa. Porém, você não come leite condensado. Você come farinha, tapioca, entendeu? Esse é o da Xepa? Xepa. Assim, um exemplo, tá? Já tá melhor que as crianças da Etiop. Sim, claro. Mas, eles têm esse conflito, né? Eles ficam tudo nervoso. Ai, eu posso imaginar. Sim, porque é um sábado muito difícil. E então, nesse sábado difícil, eles tiveram as compras Xepa e VIP. Tiveram a prova do anjo, que inclusive, quem ganhou foi Carla Dias, né? Para a tristeza de Karol Conká, mas enfim. E teve também a festa, né? A foi a... Maiúscula. E nisso, o Big Fone tocou também, nesse final de semana, pela primeira vez. Foi você que ligou, né? Não, eu liguei, mas eu não queria que o Bill tivesse atendido da primeira. Quase que eu desliguei na cara dele, né? Mas não podia, né? Enfim, o Bill atendeu pela primeira vez, imunizou o Juliette e colocou Thaís no paredão. Porque essa era a estratégia. Era o comando do Big Fone também. Do Big Fone. Imunize e indique. Mas aí, como ele tava assim, de lancinho forçado com o Karol Conká, né? Ele imunizou o Juliette e todo mundo, bum! Gente, ele imunizou o Juliette. Todo mundo ficou, nossa, que lindo! Porque todo mundo shippa Bill e Juliette, não shippa Bill e Karol. Só que foi toda uma estratégia de jogo. Quando o Brasil descobriu isso, né? Quando o público descobriu isso, falou... Putz, cara, não pode ser. Segundo o Big Fone, tocou no domingo. Quem atendeu foi o Gilberto. Ele imunizou Sara e Karol. Desculpa, ele imunizou Sara e colocou Karol no paredão. Tudo bem, até aí. Bom, já temos a eliminada da semana decidida. Calma! Muita calma nessa hora, eu também pensava isso. E tocou o segundo, né? Nas 10 da manhã. E o terceiro tocou às 18 horas. Quem atendeu foi Thaís. Ela que estava no paredão, que foi indicação de Bill. Certo. Se livrou do paredão e colocou Juliette. Ela podia se imunizar? Podia. Podia se livrar, se imunizar. Na verdade, o terceiro Big Fone era pra isso. Você pode trocar. Independente de quem atendesse, tinha que trocar uma pessoa que estava imune e pôr no paredão. Oi, que sorte. E daí ela tirou ela. Gente, ela estava no jardim. Ela pegou imune. Terminando de rezar um pai nosso. Te juro. Ela estava terminando de rezar um pai nosso. O Big Fone tocou, ela atendeu. Nossa, gente. E daí ela pegou imunidade. Pegou imunidade e colocou o paredão. E colocou quem? Juliette no paredão. Tirou a imunidade da gata. Exatamente. Então já temos a formação. Carol Conká, Juliette e indicação do líder foi quem? Indicação do líder foi o Gilberto. Gilberto foi a indicação do líder. E a Carol Conká voltou na prova do bate-volta. Porque todo domingo tem uma prova de bate-volta. Só não joga a indicação do líder. Que esse é certeiro. Não pode. Então Juliette, Bill e Carol Conká jogaram a prova do bate-volta. E Carol voltou. Então o paredão está da seguinte forma. Bill, Juliette e Gilberto. Agora, por conta disso, né? O Bill vai sair. Não que ele seja o pior. Não que a gente detesta ele. Mas por causa da estratégia que ele usou. Mas por causa da estratégia e por causa do bate-volta. Que eu e o Brasil inteiro rezamos, oramos. Pedimos à Nossa Senhora, a Deus. Que ela não voltasse, mas ela teve a chance e voltou. A sorte sorriu pra ela. E falando do sábado da festa, gente. Que festa? Teve o primeiro beijo entre homens, né? Na história do Big Brother. Na história do Big Brother Brasil. Que foi entre Lucas e Gilberto. Com isso, Lucas sofreu muito. Porque as pessoas estavam falando que ele só beijou Gilberto por estratégia de jogo. Só que Lucas já era, né? Já era... Já gostava de homens. Mas ele nunca assumiu. Por quê? Por causa da sociedade. Do local onde ele morava. E sempre achou que a família não ia aceitar. E daí ali no BBB? E ali no BBB... Justo no dia da festa, ele realmente... Porque no BBB tem a hora de jogo. E tem a hora da verdade, né? Eles jogam, falam a verdade. Jogam, falam a verdade. Enfim. E ele falou que ele ia se soltar. Que ele ia aproveitar nessa festa. E então, né? Ele falou que ia beber mesmo. Exatamente. Que ia ser ele mesmo. E aí, beijou o Gilberto. Que coisa, hein? E com isso, com essa sofrência toda, né? Ele decidiu sair do programa e pedir. Horas depois da festa. Que na verdade já foi no domingo de manhã, né? Horas depois, ele já estava injuriado, cansado, tentando explicar. Pediu pra sair da festa. Pediu pra sair da casa, hein? Ele ficou... Essa injúria dele foi com os participantes aí? É, porque na verdade ele já estava sofrendo uma rejeição desde o início, né? Que ele fez uma cagada lá, mas enfim. Brasileiro, ser humano, todo mundo erra. Enfim, ele teve. Só que as pessoas ficaram martirizando ele, sabe? Deixando ele de lado, excluindo. E ele já estava sofrendo com isso. E aí veio essa festa, veio esse acontecimento. E ele não gostou. Aí as pessoas começaram a achar. Lá dentro, os participantes diziam que ele ficou com o Gil por conta de uma estratégia. Pra ele ficar mais bem visto. Exatamente. Porque o pessoal começou a perceber que... O pessoal, assim, que estava dividido em grupos, né? Um grupo começou a perceber que tinha ido além. Que era o grupo dos canceladores, né? Que desce, que quer julgar, que quer... Enfim, ser o certo. É, como que é aquela frase? A arte nunca... A vida imita a arte? Isso, né? Então a casa está representando o país de uma maneira muito fiel ao que é o mundo aqui, né? Exatamente. Exatamente, é isso. Eu ouvi de um comentarista aí, diz que essa edição, antropologicamente, está bem diversificada.